Hoje eu te convido para conhecer comigo alguns novos monstros digitais que acabaram de ser descobertos lá no Continente Folder, mas antes eu tenho um recadinho para dar para vocês. Oi pessoal, eu sou o Hippo e geralmente as pessoas perguntam quem sou eu ou qual é o meu Instagram nos comentários. Como eu não quero passar a impressão de que eu estou me escondendo nem nada do tipo, eu vou resumir passar aqui para me apresentar e também para deixar meu Instagram aqui na tela. Eu não atualizo muito, mas vocês podem me conhecer através dele. Enfim, era só isso mesmo e aproveitem o vídeo. O Digimundo é um planeta vasto, com diversas regiões ainda não exploradas e constantemente pesquisadores do mundo Digimon acabam descobrindo novas criaturas que o habitam. No anime clássico da franquia, nós havíamos conhecido a Ilha Arquivo, que foi o local onde os Digi Escolhidos pisaram pela primeira vez no Digimundo, e também o continente Saver, que é o maior continente de lá. Porém, ainda existem muitos outros lugares para explorarmos, como por exemplo, um pequeno continente chamado Folder, que é bem menor que o Saver, porém duas vezes maior do que é Ilha Arquivo. Ele é rodeado por um oceano, possui uma fábrica de metal na gigantesca área montanhosa localizada à extrema direita, e nas montanhas cobertas por neblina, existem alguns castelos de Digimon sagrados. Nesse lugar, também foram encontradas 10 novas espécies de seres digitais, que estarão presentes no novo joguinho da franquia, chamado Digimon Pêndulum Z. E nesse vídeo, nós iremos dar uma de pesquisadores do mundo Digimon, para analisarmos as novas criaturas que foram descobertas por lá. Mas antes, eu já peço para que você deixe o seu like aqui embaixo, e caso não for inscrito, já se inscreva agora mesmo aqui no canal. Dessa forma, a gente evita acabar esquecendo se deixar isso para depois. E agora, sejam todos bem-vindos ao Continente Folder. Antes de começar, eu preciso dizer que eu não estou inventando historinha. Na verdade, nos joguinhos eletrônicos de Digimon, geralmente existem essas brincadeiras de sermos uma espécie de pesquisadores ou antropólogos, e que estamos, aos poucos, descobrindo novas regiões do universo digital e espécies de Digimon. Isso acontece desde o primeiro aparelho, o Digital Monster, que foi lançado lá em 1997. Tanto que se você parar para analisar, verá que quase todos os perfis de Digimons são descritos através de um ponto de vista humano, que no caso, seria o do cientista que o descobriu. Outra coisa importante é que esses mesmos pesquisadores separaram os monstros digitais em famílias, de acordo com suas características físicas ou locais onde habitam. E o mais legal é que cada aparelhinho diferente traz uma família diferente para ser explorada, fazendo com que dessa forma seja bem mais fácil organizar os Digimons e suas linhas evolutivas. Existem 10 famílias no total. Bom, o aparelhinho que trará os novos monstros digitais é o Digimon Pendulum Z. Ele terá a princípio 3 versões, cada uma correspondente a uma dessas famílias. A primeira será a Nature Spirits, que são os espíritos da natureza. Ao chegar no continente, o pesquisador conseguiu encontrar Unimons e Gaogamons correndo pelas pastagens. Um grande Golemon estava aconchegando um Morphomon e um Gaomon que dormiam, e um Gokimon se escondia ali pelas folhagens. Além disso, foram avistadas algumas novas criaturas nunca antes vistas. O primeiro é um Digimon chamado Sunalisarmon. Ele está no nível criança, tem um atributo vírus e possui a aparência de um réptil. Ele é descrito como uma criatura que pode se camuflar em áreas desérticas e que pode controlar a quantidade de areia em seu corpo para expandir seus membros e caudas. Ele geralmente vive em grupos e passa a maior parte do tempo escondido embaixo da areia. Essa segunda criatura está no nível adulto, tem um atributo vacina e a aparência de uma besta. Seu nome é o Babugamon, e ele é descrito como um ser com forte senso de territorialidade, que geralmente constrói sua casa em locais com altitude mais elevada, como montanhas. As rochas que cobrem a sua pele podem se auto-regenerar, se tornando ainda mais duras a cada auto-regeneração. O Gog Mamon é um ser do nível perfeito, atributo vacina e possui a aparência de um minério. Ele é descrito como um Digimon com um corpo enorme. Foram registradas pouquíssimas criaturas dessa espécie, e todos levam uma vida solitária no fundo das cavernas. Ele não consome alimentos convencionais e se alimenta de energia solar através de seus cristais. Aparentemente haverão mais criaturas da família Nature Spirits nesse local, mas elas ainda não foram descobertas. Na tela você pode ver toda a linha evolutiva dessa versão do aparelho, sendo que a maioria são de Digimons antigos. Porém, podemos ver em destaque as três novas criaturas, e também três pontos de interrogação, indicando novos personagens que ainda não foram descobertos. Bom, agora vamos para a área costeira descontinente, para conhecermos os novos seres marinhos da família Deep Savers. Enquanto Digimons como Gizamon e Shellmon ficam na parte costeira, podemos ver isso em Mons nadando entre as pedras, e acima do nível do mar, é possível enxergarmos algumas novas criaturas. Vamos começar com Sangomon, Digimon do nível criança, atributo data e com a aparência de um molusco. Ele vive nas águas rasas do oceano, e muitas vezes se mistura a outras espécies, devido seu temperamento gentil e alegre. Ele geralmente descansa nas costas do Shellmon, e um outro Digimon chamado Ganymon, apar os corais que ficam em sua cabeça, para que eles não acabem crescendo demais. O Tobiumon, por sua vez, é um Digimon do nível adulto, atributo vacina e do tipo aquático. Ele é caracterizado por sua alta velocidade, e devido a suas barbatanas muito bem planejadas, ele tem a capacidade de voar. Já graças aos seus longos braços, ele também pode se mover pelo chão. No Digimundo, ele é conhecido por ser um excelente caçador, tanto na terra, na água ou no ar. Guzokomon é um Digimon do nível perfeito, do atributo vacina, e tem a aparência de um crustáceo. Ele é descrito como um ser que se esconde no fundo do oceano, em uma profundidade onde a luz não consegue chegar. Ele é capaz de viver por um grande período, consumindo uma quantidade minúscula de energia, e quase nunca se move por conta própria. Para se alimentar, ele espera por Digimons fracos e feridos, que, ocasionalmente, acabam afundando no fundo do oceano. Agora temos o Marine Kimeramon. Ele está no nível perfeito, tem um atributo vacina e é do tipo composto. E assim como o Kimeramon original, essa criatura também é composta de várias partes de outros Digimons, mas dessa vez Marinhos. E da mesma forma que ele aparece nos lugares, ele também desaparece misteriosamente. Sua criação também é um completo mistério. Ainda no nível perfeito temos o Piranimon, um Digimon do atributo vírus e do tipo aquático. Ele é um ser muito feroz e pode rivalizar com criaturas maiores que ele. Essa espécie de capacete na sua cabeça é seu exoesqueleto, que amplia o poder de suas mandíbulas. O Regalecusmon é o nosso primeiro novo Digimon do nível Mega. Ele possui o atributo vírus e a do tipo aquático. Ele é descrito como uma criatura que odeia multidões. Ele age como um pirata, saqueando áreas e territórios de outros Digimons. E em sua região, ele está no topo da cadeia alimentar, devido ao seu poder avassalador. Uma curiosidade é que sua espada é feita a partir dos chifres de um Zoodomon. Na tela você pode ver toda a linha evolutiva do aparelho onde estarão essas criaturas marinhas, que será o Digimon Pendulum Z com coloração azul. Como podemos ver, aparentemente esse será o grupo com mais Digimons novos, que são esses que estão em destaque. Duas evoluções acima do Mega ainda estão para serem reveladas. Por fim, na parte das trevas do continente, que é provavelmente uma floresta sombria, temos a aparição de alguns membros da família Nightmare Soldiers, que são os soldados do pesadelo. Essa é uma área terrível, onde nenhum Digimon comum ousa se aproximar. Nesse lugar existem construções majestosas que são sobrevoadas por Witchmons. Existe um castelo protegido pelo Kerberusmon, e possivelmente um Devimon retornou de algum outro lugar do Digimundo para tentar retomar o controle dessa área. Novos Digimons também podem ser vistos, vagando pelas redondezas. Como o Ghostimon, um Digimon do nível criança, do atributo data e que tem a aparência de um fantasma. Ele é descrito como um ser que é frequentemente visto sobrevoando cemitérios, que geralmente não gosta de mostrar seu rosto devido a sua timidez. E apesar da aparência, ele é um Digimon de bom coração, que sempre ajuda os necessitados. Para fazer bondades, ele fica invisível para que ninguém consiga enxergá-lo. Bom, tecnicamente esse é o único novo Digimon registrado nesse lugar, porém, ainda existem algumas criaturas do nível Mega e Super Mega para serem descobertas. E curiosamente, o nível BB1 do Algomon, que nós ainda não conhecíamos, também foi incluído nessa versão roxa escura do Digimon Pendulum Z. É bom avisar que como o joguinho ainda não foi lançado, isso porque as pessoas que estão encomendando agora só receberam o aparelho em novembro. Então, não dá pra gente saber quais criaturas evoluem de quais. Por isso, eu preferi não falar de suas linhas evolutivas para evitar que a minha opinião seja interpretada como algo oficial. Mas caso você tenha alguma teoria, ou queira fazer associações a partir das tabelas de criaturas de cada aparelhinho, por favor façam isso nos comentários, porque eu vou adorar ver se as minhas ideias também batem com a de vocês. Anúncios de novos Digimons, como vocês sabem, não é nenhuma novidade para a franquia. Em lançamento sempre temos novos monstrinhos, ou outras versões de criaturas já criadas para chamar a atenção dos fãs. Porém, eu sempre gosto bastante quando esses anúncios saem de forma organizada. Fazia bastante tempo que não viamos os Digimon sendo separados em famílias e regiões, e eu acho que isso estava fazendo muita falta para uma melhor organização das linhas evolutivas. Eu não quero me prolongar muito nesse tema, mas Digimon é uma franquia de colecionáveis muito difícil para ser analisada. Em seu começo, até que tinha uma organização porque seguia esse esquema que está sendo utilizado nesse novo Pendulum Z. Mas com o surgimento principalmente dos animes, ali de Adventure e até Data Squad, tudo virou uma bagunça gigantesca. E os jogos para consoles também não estão livres dessa culpa não, hein? Principalmente esses mais atuais não se preocupam muito em fazer algo mais organizado. Bom, mas de qualquer forma, eu curti muito alguns desses novos Digimons. O que eu achei mais fofinho foi o Sangomon, e o mais legal com certeza é o Regalescomon. Sim, sou muito Tamer aquático mesmo. E você, já tem algum preferido desses novos Digimons do Continente Folder? Então comente aqui embaixo dizendo qual deles você escolheria para ser o seu parceiro e uma aventura nesse lugar. Para mais conteúdo como esse, nos siga também nas nossas demais redes sociais. Principalmente no Instagram, por favor, porque é uma rede que eu estou adorando atualizar. Agradeço de verdade a todos que assistiram até aqui, e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!